Item de número 13, processo 48500-003003-2017, dígito 47. Requerimento administrativo interposto pela Interligação Elétrica do Madeira S.A., com vistas à análise acerca da integração do Bipolo 2 do Complexo Madeira, objeto do contrato de concessão número 15 de 2019, e orientações a serem adotadas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. O relator, o diretor Tiago de Barros Correia, informa o que há pedido de sustentação oral. A Agência Nacional de Energia Elétrica, por meio do contrato de concessão número 15 de 2009, otorgou à IE Madeira a construção do Bipolo 2 do Complexo do Madeira, composto pelas estações retificadoras e conversoras nas subestações Araquara 2, no estado de São Paulo, e coletora Porto Velho, no estado de Rondônia. A partir de 12 de 5 de 2014, a ONS emitiu o termo de liberação parcial, com identificação de pendências não impeditivas próprias da IE Madeira e pendências impeditivas de terceiros da NBTE, para início da integração do Sistema Interligado Nacional. Por meio da carta 12 de 2015, a IE Madeira solicitou os termos de liberação para testes para o período de 9 de 03 a 29 de 05 de 2015. Em atendimento à solicitação da IE Madeira, por meio da carta 420, TLTs foram emitidos retroativamente a 13 de 03 de 2015. A partir de 12 de 04 de 2015, indo até 11 de 02 de 2016, ocorreram uma sequência de interrupções por ocorrências no SIM, vandalismos em linhas de transmissão e perturbações nos Bipolos 1 e 2, que impediram o início de teste de transferência mínima de potência por meio dos Polos 3 e 4 do Bipolo 2. A partir de 11 de fevereiro de 2016, além do vandalismo da LT do Bipolo 2, da NBTE, também passou a apresentar um provável problema de baixa isolação que afetou a sequência normal dos testes do Bipolo 2, inclusive causando a necessidade de execução de testes OLT que chegaram a checar das condições de isolação da RFID-LT. Em 21 de junho de 2015, começaram de fato os testes de transferência mínima de potência, do Bipolo 3, tendo sido essa data considerada para início de operação comercial. Em 16 de 4 de 2016, houve a atuação da proteção diferencial DC em razão do problema interno na bucha 600KV DC do Bipolo 4, da substração Laraquara 2, durante a realização dos testes OCT. Em 21 de novembro de 2016, a Superintendência de Regulação de Serviços de Transmissão, SRT e SFE, por meio do ofício 116, orientaram a ONS no sentido de que os termos de liberação devem ser suspensos a partir do momento em que foram confirmadas as falhas nas buchas Passamouro de 600KV DC das estações convertoras instaladas pela Iamadeira durante os testes de operação em configuração monopolar até a disponibilização das instalações. O INS, por meio da carta 1611-100 de 2016, informou a ANEL e a Iamadeira, que em atendimento ao ofício, em cumprimento ao estabelecido no inciso 2 do artigo 9 da Resolução Normativa 454, suspenderam os TLPs emitidos para o segundo Bipolo do Complexo Madeira, retroativamente a 22, ou seja, 2016. A Iamadeira, por meio da carta AF-715, interpôs junto à ANEL o requerimento com o pedido de suspensão cautelar, convistos à desconstituição da decisão do INS de suspender os TLPs referentes às instalações e os objetos do contrato de concessão número 15. E por meio do despacho 3.351, a ANEL realizou a suspensão cautelar requerida. Sobre a questão, a SFE emitiu a nota técnica 50, e em junho de 2016 o processo foi me distribuído. Em 11 de julho de 2017, a Iamadeira foi recebida em reunião por minha assessoria e a SFE. A Iamadeira, instada por essa relatoria a se manifestar sobre os termos da nota técnica número 50, encaminhou, em 31 de julho de 2017, a manifestação complementar com novos requerimentos. Em 4 de setembro de 2017, foi emitida a nota técnica 100 da SFE e a análise da complementação apresentada. A SFE encaminhou ao INS o ofício 355, de 15 de setembro de 2017, solicitando esclarecimentos sobre aspectos relacionados ao processo de emissão do termo de liberação pelo INS. E mediante a carta 1425, o INS ofereceu os esclarecimentos requeridos. Em 11 de outubro, a Eletrobras e a controladora da Iamadeira e sua controlada foram recebidas em reunião por minha assessoria. Por intermédio da carta 608, a Iamadeira apresentou novas considerações e requerimentos. Em 27 de outubro de 2017, a Eletrobras e a Iamadeira foram recebidas por mim em reunião. E por intermédio da carta 651, a Iamadeira apresentou o síntese dos fatos que impactaram os testes de integração da Bipolo 2 entre 13 de março de 2015 e 20 de junho de 2015. É o relatório. Convido a fazer uso da palavra o senhor Gersino Saragosa Guerra, representante da Interligação Elétrica do Madeira S.A. Bom dia a todos, doutor Romeu, doutor Tiago, doutor Reive, doutor Pepitone, senhor procurador, senhor secretário. Bom, nós vamos tratar aqui da integração das conversoras do Bipolo 2 do Complexo Madeira. O Complexo Madeira é o segundo empreendimento em corrente contínua no Brasil, em uma região muito sensível, em Rondônia, onde nós temos lá o sistema Acre Rondônia, dependente também dessa energia e suscetível a intercorrências quando se faz os testes nas conversoras e na transmissão do Complexo Madeira. Primeiro, nós temos aqui três pontos a serem definidos pela diretoria acerca do processo de integração. Primeiro, qual a data que se iniciou esse processo de integração? 13 de março de 2015, que é a data do TLT, ou 19 de dezembro de 2014, onde houve a conexão das instalações ao sistema? Lembrando que as instalações estão prontas desde maio de 2014, 12 de maio de 2014, mas entre maio de 2014 a dezembro de 2014, nem as conexões foram feitas. Não foram autorizadas as conexões pelo INS. O segundo ponto é como se contar os dias disponíveis para teste, ou seja, após definir qual a data que se inicia o teste, como é que nós vamos fazer a contagem? Porque outras restrições surgiram nesse intervalo, quando realmente os testes foram, ocorreram. E a terceira questão é, após se ter a transmissão de potência, como é que se vai contar a carência para a aplicação da PV? Bom, a primeira questão é o início do teste de integração. Como eu disse, a instalação está pronta em maio de 2014, e apenas em 19 de dezembro de 2014 foi autorizado a conexão. A conexão é simplesmente a ligação da conversora aos demais equipamentos na subestação Porto Velho e Araraquara. Isso ocorreu entre dezembro e março de 2015. Mas não se estava fazendo o teste de integração. Eu lembro que o complexo de transmissão, o complexo madeira, ele tem vários agentes. Nós temos as duas usinas, Viral Santo Antônio, nós temos a conversora do Bipolo 1, que é da Eletronorte, a conversora do Bipolo 2, que é da Iemadeira, a linha do Bipolo 1, que é da Iemadeira, está em operação desde 2013, e a linha da NBTE. Então, para se fazer qualquer intervenção, é necessário o aviso a todos esses agentes. E isso é feito formalmente por um documento emitido pelo ENS, chamado TLT. Então, o primeiro ponto é que não há de se falar que a conexão era o início do teste. Então, nós defendemos que o início do teste se dá com a emissão do TLT em 13 de março, então não há de se falar em devolução de receita entre dezembro de 2014 e março de 2015. O segundo ponto, partindo do pressuposto que março de 2015, 13 de março de 2015, é iniciado os testes, aí a Iemadeira teria 30 dias para a execução dos testes. E aí eu apresento aqui os calendários dos meses de março, abril, e maio e junho, demonstrando os períodos em que foram possíveis a execução de testes, e aqueles períodos que outras restrições sistêmicas impactaram na suspensão dos testes. Então, na figura aí, o período, o dia 13, que está 13 de março, é o início dos testes, aí nós temos um período de oito dias de teste contínuo, logo no início, e aí há uma paralisação por uma determinação do ENS. Existiam restrições sistêmicas. Depois, há uma necessidade de alterações em painéis do Master Control. Lembre que o Master Control é o sistema que controla todo esse sistema de corrente contínua, que é da Eletronorte. No mês de abril, quase todo tomado por restrições sistêmicas. As restrições estão relacionadas. O importante é deixar ressaltado que, em março e abril, a Iemadeira só dispôs de oito dias para teste em março e quatro dias para teste em abril. Atingimos o mês de maio. Ele se inicia ainda com restrições sistêmicas. E aí começa um evento de greve da Eletronorte. A Eletronorte é a detentora do módulo geral da subestação Porto Velho. E, além de ser a detentora da subestação Porto Velho, ou seja, ela que administra a portaria e, com a greve, a portaria estava fechada na subestação, ela também é a administradora do Master Control. Então, mesmo que a Iemadeira viesse a ingressar na subestação por helicóptero e entrasse nas suas instalações para os testes, ela não poderia fazer, porque o outro agente não estava disponível. Então, tem vários dias com pendências devido a essa greve. Então, no total, nós tivemos mais 23 dias disponíveis para teste em maio e três dias disponíveis em junho. É importante ressaltar que essa disponibilização era só feita em períodos descontínuos e noturnos, ou seja, não era o período integral. Então, dos 100 dias disponíveis, 38 não consecutivos e não integrais foram disponibilizados para a realização dos testes. E o importante aqui é o fato de ter que retomar teste quando você retoma a execução dos mesmos. Ou seja, você faz alguns testes, os testes são paralisados, você volta a estacar zero e alguns desses testes têm que ser revistos, o que faz com que os oito dias que se estourou aí no prazo devam ser desconsiderados. Então, são relacionados os dias que não pôde-se fazer teste, 35 dias desse período não pôde fazer teste por questões do ENS, o fato, a decisão administrativa do ENS como administrador do sistema de proibir a execução de teste, 20 dias com greves na Eletronorte e 7 dias pela alteração dos painéis, dando um total de 62 dias. Então, 62 sem testes, 38 com testes e nesses 38 ainda de forma parcial. Bom, superada essa questão, ou seja, do período de testes, aí nós entramos em 21 de junho, é o dia que começa a funcionar a instalação. E aí nós temos que aplicar a PV. A PV depois de uma carência de seis meses. Só que o ano de 2015, pela questão principalmente do vandalismo, como as torres da NBTE, a concessionária que é responsável pela linha do segundo bipolo, o ano de 2015 foi quase que integralmente perdido, ou seja, não havia linha para se transmitir energia. Então, o pedido aqui é para se desconsiderar os dias em que não houve transmissão de energia na contagem do período da PV. Ressalto que esse mesmo procedimento já foi concedido pela ANEL no processo da Eletronorte, no processo 48-500, 58-66 de 2014, que trata da integração do bipolo 1. Então, e assim, decidindo a ANEL, nós teríamos que o período de carência de seis meses realmente úteis, vamos dizer assim, nós chegaríamos com carência até dezembro de 2016. Aqui tem uma linha do tempo, só para mostrar que 12 de maio nós entregamos a instalação, pronta. De maio de 14 a 13 de março de 15, a receita foi liberada e não havia condição de se fazer teste. Entre março de 15 e 21 fizemos o teste, tivemos 100 dias, 38 dias disponíveis, não contínuos. E o período de carência que nós defendemos, que ele deve se estender até 10 de dezembro de 2016. Entre 21 de junho de 15 e 10 de dezembro de 2016, ali é que nós contamos os seis meses úteis de operação do sistema. Bom, a grande questão aqui, uma questão que não está no processo, mas é importante ressaltar, é que a Iamadeira, ao adquirir e ao ser a responsável por uma das concessões do Complexo Madeira, por ser a segunda detentora, ela tem sofrido um impacto muito grande na segunda concessão, que é a conversora. A linha de transmissão nós entregamos e tem recebido receita, mas a conversora, nós já tivemos perda de 448 milhões em receita nessa conversora. E essas perdas são, somando os 10% de perda por pendências não impeditivas, nós já perdemos 102 milhões. Nós tivemos que devolver os 30 primeiros dias de RAP que recebemos, por conta de não podermos fazer teste, isso foi 21 milhões de reais que a empresa foi impactada, incorremos na perda de 35 milhões pela PVA, atrasamos o empreendimento em 13 meses, perdemos a receita de 290 milhões e mais a PVA. Então, ou seja, já há um grande prejuízo para a companhia com a administração desse ativo. Devolver a RAP por conta de fatos que postergam o comissionamento em razão de restrições sistêmicas e de terceiros não imputáveis à E-Madeira, no nosso entender, seria uma grande injustiça. Então, o nosso pedido, ele se resume em que a diretoria da ANEL reconheça a data de 13 de março como a data efetiva de início dos testes, reconheça que entre 13 de março e 20 de junho não podemos ter a devolução de receita, porque os dias úteis para a execução dos testes não superam em muitos 30 dias e os testes só são executados em períodos noturnos para não interferência do sistema interligado e, por fim, para a contagem do período carência, sejam excluídos os dias em que não houve a transmissão de potência, procedimento já aprovado pela ANEL no processo similar da Eletronorte. Eu quero agradecer a disposição de vocês. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado. Procuradoria. Trata-se de questão eminentemente técnica, de modo que a Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. O contrato de concessão 15, que otorgou a Madeira a concessão do Bipólo 2 do Complexo do Madeira, composto pelas estações retificadoras e conversoras nas subestações de Araraquara 2 e Coletora Porto Velho, fixou a data no contrato para a entrada em operação do empreendimento em 26 de abril de 2013. De modo geral, os requerimentos feitos pela IA Madeira neste processo podem ser resumidos da seguinte forma. Que a data de 13 de março de 2015 estabelecida no TLT seja considerada pela ANEL como a data efetiva do início dos testes de integração. Que a ANEL reconheça que entre 19 de 12 de 2014 e 13 de 13 de 2015 não há que se falar em devolução de receita por parte da IA Madeira. Que a ANEL reconheça que entre 13 de 13 de 2015 e 20 de 6 de 2015 a IA Madeira nunca dispôs de 30 dias efetivos e consecutivos e integrais para a realização dos testes de integração. E portanto que não há que se falar em devolução da receita nesse período por ausência de previsão normativa para a suspensão dos respectivos TLPs então vigentes e que sejam expurgados os períodos de carência da resolução 270 e 729 a ser contados a partir de 21 de 6 para todos os dias ao quais não foi possível realizar a transmissão de potência de forma que o período de carência das instalações termine em 10 de 12 de 2016. Com a aplicação dos descontos PVI de PVRO a partir de 11 de 12 de 2016. Então em relação a data do início do teste de integração o agente alega que a liberação para a execução dos testes de integração teria se dado em 13 de 3 de 2015 ao invés de 19 de 12 de 2014 que é a data constante nota técnica 50 da SFE. Do ponto de vista da SFE a data de 19 de dezembro se justificaria porque em julho de 2014 a IA Madeira havia avisado o INS consultado o INS quanto a melhor data para o início dos testes de integração e este havia informado que dependeria de continuar havendo pendências de impeditivos de terceiro a saber a falta da linha de transmissão do Bipolo 2 que é a concessão da NBTE. O número reduzido de unidades geradoras na agressão de Antônio Geral e as restrições sistêmicas por conta da realização da Copa do Mundo. Para a SFE como não foi possível identificar formalmente a data em que terminaram tais impedimentos apontados pelo operador então a SFE entendeu que a liberação para o início de integração e empreendimento por parte do INS ocorreu com a execução da SGI número 051-095-14 que foi em 19 de 12 de 2014. Nessa data estaria havendo a retomada das atividades por parte da IA Madeira após cessadas pendências impeditivas de terceiro. Para a IA Madeira o período compreendido entre o fim da construção das instalações e a entrada na operação deve ser dividida em três etapas pré-comissionamento, conexão e testes e integração. A fase A do pré-comissionamento teria sido concluída em 30 de 4 de 14 e nessa ocasião ocorreu a requerente pedir o TLT prevendo a data de início dos testes para 12 de maio. E a fase B, a conexão, que deveria estar finalizada em maio no entanto somente foi iniciada em 19 de 12 e concluída em 8 de 3. Argumento que por necessidade sistêmica e de segunda, de segurança o Bipolo 1, do Bipolo 1, o INS não autorizou a realização da etapa de conexão do Bipolo 2 ao SIM no período compreendido entre 12 de maio e 18 de dezembro. Mesmo quando autorizado a conexão a gente alega que os trabalhos tiveram de ser interrompidos várias vezes por reprogramação solicitada pela INS e por indeferimentos que ocorreram por iniciativa da State Grid transmissora responsável pelo módulo geral da subestação lá na quadra 2. Quanto à fase C, que são os testes de integração, somente após a conclusão da conexão, em 9 de 3 de 2015, a recorrente teria solicitado novos TLTs para a realização dos testes de integração. A efetiva emissão desse TLT teria ocorrido em 17 de 3 com efeitos retroativos a 13 de 3. A figura a seguir resume a linha do tempo exposta pela Ié Madeira. Do que se observa das alegações da recorrente do que consta os autos, é forçoso reconhecer que a ação do INS ao emitir o TLT para 13 de 3 de 2015 consignou essa data como um marco inicial para início do período de testes de integração. O agente se relaciona com o INS sob a presunção de legitimidade desse Juntanel e do acerto de suas ações. Nesse sentido, os equívocos de procedimento ou de avaliação do INS não podem, tocados à conta de agente, que em boa fé se fiou nos expedimentos do órgão. Caberá à SFA realizar as intervenções que entenda necessárias junto ao INS para a correção do que precisa ser corrigido, mas o direito do agente deve ser preservado em prestígio ao princípio da confiança que pauta a relação entre a administração ou seu representante e o administrado e a boa fé do agente. Então, a gente conseguindo aqui a data do teste começou em 13 de 3, que é a data do TLT. Neste caso, assiste a razão recorrente, considerando a data de 13 de 3, como início do período em teste, não é cabível demandar ao agente a devolução dos valores de RAP recebidos, haja visto que os TLPs não se suspenderiam nesse período. Então, aqui, durante o TLP ele recebe parte da receita, durante o teste não. Então, se o teste só começa em 13, ele estava sobre o TLP até o dia 12. Em relação à devolução da receita para o segundo período, que vai de 13, do 3 a 20 de junho. Aí a madeira requer o reconhecimento de que nunca dispôs de 30 dias efetivos e consecutivos em integrais para a realização dos testes de integração. E, portanto, não teria de devolver a receita. Além do mais, discordo do entendimento da CFE de que o período de teste não permitiria a percepção de receita. Para a madeira, as disposições previstas na resolução 454, de 2011, só se aplicam em casos normais, e não quando existem restrições de terceiros ou impedimentos por parte do INS. Além do mais, a resolução 454 indicaria explicitamente as hipóteses de suspensão do TLP, e nenhuma delas teria acontecido no caso concreto. Para a madeira, o agente de transmissão não deixaria de receber receita, ou seja, não tem seus TLP suspensos pelo INS ao iniciar os testes de integração que não puderam ser realizados antes, ou porque havia restrição de terceiros ou porque havia restrição sistêmica. Ou, finalmente, porque o INS não autorizou os testes de integração no prazo máximo de 30 dias a contar da data informada pela transmissora para início da execução dos testes. Aí a madeira acredita que, como obteve o TLP antes da realização dos testes de integração, em razão de pendências impeditivas de terceiro, no caso, a NBTE, bem como não ultrapassou o prazo de 30 dias para a finalização do teste de integração, não teria que realizar qualquer devolução de receita. Acredita ainda que um TLP obtido devido às restrições de terceiros e que a situação poderia coexistir com a existência posterior de um TLT emitido para testes. Em suma, como nenhuma dessas hipóteses teria sido constatada no caso concreto, o TLP não poderia ser suspensa se não seria cabível que a madeira tivesse devolver a RAP recebida durante os testes de integração. No entanto, não assiste a razão recorrente. Em primeiro lugar, o fato de não dispor de 30 dias consecutivos para a realização do teste de integração não exclui sua responsabilidade por atraso na implantação do empreendimento. Os eventos alegados, tais como os períodos descontínuos, trabalhos em período noturno, ajuste, massa e control, restrições sistêmicas, reprogramações de intervenções, ensaios específicos, são próprias do empreendimento desse porte, fazem parte da área ordinária do contrato, se configurando em risco do negócio e devem ser precificadas com uma certa margem antes da decisão de participação no certame licitatório e absorvidos pelo empreendedor a posteriori. Em segundo lugar, a Resolução 454 é a norma de caráter geral que estabelece critérios em condições para entrar na operação comercial dos reforços e ampliações das instalações de transmissão a serem integrados ao SIM. Essa norma estabelece que, uma vez finalizadas as pendências impeditivas de terceiro, a transmissora tem 30 dias para concluir a integração e os testes das instalações. Caso o referido período não seja atendido, os TLPs devem ser suspensos e os períodos de integração de testes não são passíveis de pagamento de RAP. Logo, a Resolução 454, de 2011, não estipula o prazo de 30 dias para finalizar a integração e os testes, mas somente que o TLP deverá ser suspenso após esse período. Na solicitação do TLT de abril de 2014, a armadilha informa que estava apta a realizar a integração dos testes previstos. Assim, após cessadas as pendências impeditivas de terceiro, a integração deveria ter sido realizada e os testes concluídos. Como no caso foram ultrapassados os 30 dias previstos na norma, os TLPs devem ser suspensos. E o fato da armadilha solicitar o TLT e realizar os testes após a emissão do documento não implica que o TLP não deveria ter sido suspenso. A condição básica contratual para o recebimento da RAP é a entrada da operação comercial do empreendimento otorgado. Ou seja, a transmissora deve realizar a integração e todos os testes necessários para que possa disponibilizar as instalações para a operação comercial por parte do INS e somente a partir desse momento é devido ao pagamento da RAP. Em relação ao pedido dos expulgos de carência. A Iamadeira entende que o período de carência de seis meses na aplicação da PVI e da PVRO previsto na resolução 729 deve ser aplicado a partir de 21 de 6 de 2015. como recomendado pela nota técnica 5017. Porém, deste período deveriam ser expurgados os períodos nos quais não foi possível efetiva a transmissão de potências por razões sistêmicas ou de terceiros. Com isso, o período de carência requerido se daria de 21 de 6 a 10 de 12 de 2016. Para suportar esse entendimento menciono a decisão da diretoria no processo 48500-0058-66 relativo ao Eletronorte quando se definiu o período de carência por prazo superior a seis meses em razão de interrupções na transmissão. Considerando que em 21 de 6 de 2015 começou a operação comercial com o correspondente início da prestação de serviços públicos de transmissão cabe ao NS realizar as apurações cabíveis. E suposto, o requerimento deve ser parcialmente provido para estabelecer 13 de março de 2015 como a data de início dos testes de integração do Bipolo 2 no Complexo do Madeiro estabelecer a não obrigatoriedade da evolução de receita recebida no período de 19 de 12 a 13 de 3 determinar que o Operador Nacional do Sistema apure a PVI e a PVAVO a contar de 21 de 6 de 2015 e na apuração ele tem todos os procedimentos para ver o que entra e o que não entra no prazo de carência e o que deve ser considerado no expor. Então, diante do expor, considerando que com o processo 48500 0030 03 2017, dígito 47 voto por deferir parcialmente os requerimentos interpostos pela interligação elétrica do Madeira SA aí é Madeira e dar outras providências para estabelecer 13 de março de 2015 como a data do início dos testes de integração do Bipolo 2 no Complexo Madeira estabelecer a não obrigatoriedade da devolução de receita recebida no período 19 de 12 de 2014 a 13 de 13 de 2015 estabelecer 21 de junho de 2015 como a data de início de operação comercial determinar ao Operador Nacional do Sistema Interligado Nacional que apure a PVI e a PVAVO a contar de 21 de 6 de 2015 conforme estabelecia a resolução 270 de 2017 e estabelece a resolução 729 de 2016 revogar os TLPs emitidos pelo ONS para o segundo bipolo do Complexo Madeira para o período de 13 de 3 de 2015 a 20 de 6 de 2015 e estabelecer a obrigatoriedade da devolução da receita recebida no período de 13 de 3 de 2015 e 20 de 6 de 2015 e determinar que o ONS emita o TLP a partir de 21 de junho de 2015 é o voto em discussão esse assunto é bem intrigado cheio de datas e o Tiago é um assunto que em alguma medida também eu acompanhei no período anterior nós não tivemos a oportunidade de aprofundar muito essa discussão eu vou pedir para para esse FE que é quem está acompanhando o processo mas também por gentileza fazer aí um comentário que entender pertinente a essa questão até para permitir aqui todos os diretores tenham o melhor conhecimento desse assunto por favor Tiago bom dia a todos não é só assim as observações então principais seriam mais com relação a esse período entre dezembro e março de 2015 porque a norma 454 ela não estabelece qual o início que deve ser de início da operação em teste isso é a gestão da própria concessionária tipo de empreendimento ele tinha duas restrições de terceiros a primeira a linha BTE que foi solucionada em novembro entrada operação comercial e a segunda por restrições sistêmicas para intervenções nas instalações de Porto Velho de Araraquara ao longo de 2014 como no final de 2014 a própria Iamadeira cadastrou intervenções para realizar serviços nas instalações mas que só foram deferidas pela ANES ou seja aprovadas intervenções a partir de dezembro intervenções essas serviços que começaram em dezembro e foram até fevereiro e depois de fevereiro a março foram serviços realizados em função inclusive de pendências que ocorreram junto a Araraquara transmissora ou seja uma vez que foram a norma diz sanou a pendência perspectiva de terceiro o processo dali para frente é a gestão da própria concessionária se ela começa o teste uma semana três meses quatro meses depois a norma não entra que tem que pagar os usuários não tem que pagar por esse serviço que na verdade não está nem sendo prestado inclusive comparando com outros empreendimentos do mesmo porte tem final de semana que o INES permite intervenção tem outro que não isso faz parte daquele final do cronograma referente à implantação do empreendimento e por isso gestão da concessionária importante que não seria razoável os usuários pagarem por esse período em cinto você está dizendo que estava disponibilizado a partir dessa data mas aí é uma questão do agente a partir dessa data demandar a partir dezembro uma vez que o INES aprova intervenções não existe mais terceiros já faz parte do passado até aquele momento a concessionária faz jus mesmo a recebimento de receita a partir daquele momento é gestão dela de realizar serviços alguns deram certo outros não isso faz parte de qualquer acontece com todos os empreendimentos existindo ou não pendências de terceiros pois é e traduzindo assim nas datas aqui colocada essa esclarecimento que você presta então essa data que o diretor Tiago sugeriu aqui qual seria a data nessa lógica que você colocou claro que você teria considerando 19 de dezembro como o fim da pendência de terceiros relacionações sistêmicas tem que contar 30 dias não 30 dias que qualquer concessionária tem que realizar testes a norma não fala isso ela só diz que você tem 30 dias que eu estou te pagando receita caso os testes sejam concluídos nesse período mas não determina que tem que realizar em 10 15 60 dias então portanto 30 dias após 19 de dezembro que daria 17 de janeiro automaticamente teria que cortar encerrar porque aí volta a uma fase normal de qualquer empreendimento na sua fase final de implantação Obrigado Tiago não sei o que que tinha Ramil antes se colocar eu tinha algumas posições aqui alguma manifestação a fazer acompanhei aqui atentamente o voto do diretor Tiago a manifestação da área técnica e o sim a grande questão aqui é saber por que não é 19 de dezembro e sim a partir de março de 15 né então assim observando os autos o ANS traz a argumentação de que as pendências impeditivas de terceiros que impactaram a integração do Bipolo 2 do Madeira perduraram até 12 de março isso é o que está dito pelo ANS e que no dia 13 de março foram emitidos então pelo ANS os termos de liberação para teste só que para chegar a essa conclusão aí eu queria compartilhar aqui com o colegiado alguns pensamentos então primeiro é que a matéria ela está toda normatizada tem a resolução 454 de 2011 que normatiza tudo o artigo quinto ele é preciso ao dizer que o TLT deverá ser emitido cinco dias úteis após solicitação da transmissora conforme o representante da área falou é a a transmissora que solicita a transmissora que pede solicita o TLT o ANS tem cinco dias e mediante declaração de inexistência dependência de impeditiva própria informação para o início de execução dos testes e que o início dos testes ele deve ser liberado e dura 30 dias a contada data informada pela transmissora e que o diz o parágrafo quarto do artigo quinto que o TLT emitido deverá ser cancelado caso verificada a existência de dependência impeditiva própria por meio de documento a ser encaminhada a transmissora então vamos lá em 30 de abril de 2014 a empresa e a Madeira se declara que está apta para a realização dos testes e sua integração ao SIM mas conforme o diretor Tiago já pontuou e o Já como também observou em sua fala tinha pendência impeditiva de terceiro o que estava presente era a questão da Copa do Mundo a falta da linha da NBT que só veio a ser sanada em novembro e eu soube agora pelo relato do diretor Tiago também tinha questões relativas à geração das usinas de Santo Antônio e Giral então diante disso o teste não foi realizado então a norma muito prudente para não causar prejuízo ao agente a norma prevê o pagamento do RAP e o que de fato ocorreu então foi já emitido o TLP não é isso? o TLP foi emitido para que o agente não fosse prejudicado porque ele não deu causa então lá em 19 de dezembro de 2014 foram cessadas as pendências impeditivas de terceiro isso aqui também nos autos não resta dúvida é um ponto controverso esse é um ponto controverso é por isso que você tem toda essa celeuma o que ocorre é o seguinte existiam três conjuntos de impedimento de terceiro impedimentos físicos associados à linha e impedimentos sistêmicos associados à geração e à copa bem copa a gente sabe que já não tem mas podia remanescer o sistema de geração o que a SFE diz é que como ela não consegue determinar exatamente nos autos por um problema até de documentação dos agentes o momento em que cessa o impedimento de terceiro ela arbitra que a primeira ordem de serviço associada à SGI 00051095 de 14 que é da data de 19 de 12 seria a data em que há retomada de atividade e portanto cessa impedimento de terceiros essa premissa essa conclusão eu acho ela falsa porque ela só serve para os impedimentos de terceiros físicos aí o INS vem e alega olha não tinha condições de teste a não ser em março por que que não tinha condições de teste a não ser em março se você já estava conectado à instalação física é porque remanesce o terceiro impedimento de terceiro que diz a diz desrespeito a capacidade de geração e você teria um jeito de testar isso há transferência de potência não, não há não há transferência de potência então por isso que se o álbum está a data de 13 de março então aqui de fato é uma questão de escolha não está documentada exatamente quando que cessou então você pode arbitrar em prol da boa fé do agente do INS e dizer olha é a data que tem transferência de potência ou você pode arbitrar em prol do consumidor que é a data em que você tem a acessa claramente as questões físicas porque eu já estou conectado ao sistema eu lembro que tinha uma pergunta que era difícil de responder por que que o agente ficaria conectado de 19 do 12 2004 até março de 13 sem fazer nada se não houvesse impedimento ele está fazendo o que ali mas em tiago então ó convergimos que essa data de ela a definição dessa data ela é fundamental aqui para o deslinde da questão pois ela representa o fim da das pendências impeditivas né e isso ocorrendo imediatamente ou seja a transmissora está liberada para realizar as atividades que foram interrompidas lá em abril de 2014 e o que que eu quero dizer com isso que iniciado os testes você cessa o pagamento da RAP ou seja enquanto isso não ocorre ela fica recebendo o RAP bom vamos ver por que já que o 19 de dezembro não está tão pacificado por que que a gente entende tem alguns argumentos aqui que reforçam a data de 19 de dezembro por que foi em 19 de dezembro que ocorreu a execução de atividades de atividades da subestação coletora de Porto Velho após a liberação de uma ESGI por parte do NS então diante desse ato infere-se aqui é uma inferência e com uma base e uma justificativa lógica teve esse ato então diante disso infere-se que foi retomada a execução da integração do empreendimento ao sim e caracterizado está então até nas manifestações técnicas no alto que diante desse episódio cessou as pendências impeditivas de terceiro e diante disso então a IEM Madeira ela pode retomar as atividades que solicitou lá em abril de 2014 que foi negado pelo NS então nos termos lá da nossa norma ela estabelece que tem 30 dias para realizar o teste e durante esse período ocorre a suspensão de pagamento de RAP durante a realização dos testes o que não aconteceu e se a gente assim seguir nós alcançamos a data de 18 de janeiro de 2015 que foi hoje que o Jaco colocou aqui então a data em que o NS aprovou a programação e liberou a execução da primeira intervenção necessária para a realização dos testes do Bipolo 2 então após a emissão do TLP a gente observar o artigo 7 parágrafo 5 parágrafo 5 da nossa norma então quando as pendências impeditivas de terceiro foram solucionadas o que é o caso lá em 19 de dezembro o NS deverá informar a transmissora detentora da instalação em 5 dias úteis e essa transmissora deverá concluir em até 30 dias úteis os testes não houve a comunicação do NS para a emadeira e não houve a interrupção do pagamento da RAP e é madeira então uma pergunta que a gente precisa responder por que o NS considerou que as pendências impeditivas de terceiro perduraram até 12 de março se teve aquele episódio de 19 de dezembro isso aí tem que estar bem fundamentado tem que estar bem motivado nos autos a pergunta a princípio ela parece sem resposta e o outro ponto é a questão dos 30 dias então para os casos em que o teste ultrapassa 30 dias o comando da norma é claro e não deixa margem a interpretação da postura ser adotada pelo NS está lá no artigo 9 da 454 o NS deverá suspender o TLP e o TLD e informar a ANEL e a transmissora 5 dias úteis quando constatado isso não foi feito então outra pergunta por que o NS não suspendeu os TLPs quando ultrapassado 30 dias sem a conclusão dos testes ou seja não está observado o dispositivo regulamentar e essa comunicação não foi feita e aqui a questão tudo bem é uma prerrogativa do NS decidir sobre as datas de emissão do TLP mas a ONS ela não atua a seu bem querer ela atua normatizada pela 454 então a atuação do NS ela é tutelada pela ANEL e no caso concreto a gente observa que houve apuração no caso concreto houve apuração precisa e a caracterização de descumprimento está bem caracterizada e a percepção de receita pelo agente sem a devida contraprestação do serviço então nesse período a receita não deixa dúvidas que ela tem que ser devolvida e os argumentos para sustentar a receita de janeiro a março de 2015 eles estão todos muito bem tecnicamente das duas notas emitidas nota 50 e a nota 100 emitida pela equipe da SFE pela equipe da fiscalização está tudo motivado e com a argumentação toda enfrentada pela área e aqui no colegiado já está pacificado que greve cancelamento suspensão de intervenção dentro da rotina diária do NS e isso não seria fundamento para justificar e a gente acatar isso agora vai ter a questão do precedente a gente vai abrir um precedente sem fundamentação e que nunca foi aberto aqui por essa diretoria colegiada então aí só concluindo Tiago aí a gente tem a prerrogativa que está conferida pela própria norma está lá no seu artigo 4 que a ANEL ela tem a prerrogativa de retificar o TLP e o TLD e inclusive as datas de início de cada fase e é o que eu acho que em seja esse caso então até uma proposta de encaminhamento de decisão até abrindo uma divergência aqui por essa motivação que a gente depreendeu eu entendo que o o pleito de se estabelecer a data de 13 de março como data de início de teste deve ser negado que o período de teste ele se inicia em 19 de dezembro e cessa em 18 de janeiro e a gente tem que reconhecer o período de 13 de março a 26 de junho como não passível de devolução de receita o pleito é esse pleito o pleito ele tem que ser rejeitado pois a receita não deve ser paga no período de teste e aí está claro que é teste e nesse caso a gente vê pagamento de receita em período de teste sempre justificativo ou seja como não tem a prestação do serviço decorrência lógica não tem a devida remuneração e por fim também eu entendo que olha teve aquele caso da semana passada retrasada teve o caso que eu relatei anterior e agora esse caso então seja essa questão de emissão de TLPs está precisando dar um freio de organização porque me desculpe a expressão mas está o samba do crioulo doido então acho que a gente precisa instaurar uma fiscalização a gente está tratando a norma mas especificamente nesse caso pela magnitude da obra a gente precisa instaurar uma fiscalização para apurar a conduta do ONS as ações que o ONS realizou vis-à-vis o que está preceituado na norma 454 especificamente para a integração desse empreendimento do IEM Madeira ao SIN só por um esclarecimento aqui no voto do relator também não se abre o precedente de reconhecer o período de teste lá superior a 30 dias a gente entende que na mesma forma que a SFE disse o prazo de 30 dias não é o prazo para terminar o teste é uma franquia que você tem quando você vende um TLP então você vende um TLP tem um teste de 30 dias e você recebe receita a partir daí essa franquia acaba então a única diferença entre o entendimento do que foi colocado pelo diretor André e pelo que foi colocado pelo representante da SFE é em relação a data em que o empreendimento de terceiro cessa eu concordo também e se você ver nos dispositivos a gente está revogando os TLPs está retificando as decisões lá do ONS está dizendo quando que começa a operação comercial quando que tem que ser emitido o TLD porque o ONS não apurou de maneira adequada ele nunca comunicou ao agente o término dos impedimentos de terceiro você tem a autorização de teste de março que é a que eu adoto como marco para terminar o impedimento de terceiro porque de certa maneira não vejo razão pela qual nenhum dos envolvidos nem o ONS nem o agente nem os terceiros teriam um ativo energético disponível tão necessário e não usaria se não tivesse impedimento de terceiros então eu acho que não era possível fazer então permanecia aquele impedimento de terceiros associado à questão sistêmica e por isso eu adoto a data de março mas independentemente disso André já tem comunicações de pedidos da área de fiscalização de esclarecimento do ONS a gente já nessa relatoria entendeu que o ONS aqui de fato não procedeu na forma do regulamento e eu acredito que provavelmente com os elementos que tem esse processo continua sem a necessidade de determinação que eles já estão fazendo e deve resultar em algum 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 procedimento fiscalizatório eventualmente sancionador e aí eu acho que se nesse processo a gente descobrir um fato novo e aí é fato superviniente suficiente para a revisão de decisão as decisões de diretoria mesmo exauridas a esfera administrativa elas podem ser revistas em caso de fato novo ou até de legalidade então eu acho que aqui não haveria um grande prejuízo em adotar o princípio da boa-fé de que os empreendimentos só se cessaram de fato em março sem prejuízo de que alguma comunicação ou informação nova resultante do processo fiscalizatório já em curso nos autoriza a rever uma decisão tomada Giacomo só assim no dispositivo em que eu li eu coloquei que ele não teria a obrigação de receber receita no período de 19 de 12 a 13 do 3 e pela sua informação eu deveria adicionar 30 dias aqui é isso? sim porque pela norma ela com que a senhora faz uso a partir do momento da data que cessa a pendência repetitiva de terceiros em 30 dias não se suspende TLP tá então seria uma retificação no dispositivo diretor-geral então seria que não haveria obrigação de devolução no período de 19 de 12 a 12 de 4 30 dias sim mas tem 31 19 de 12 de 2014 a 12 de 4 de 2015 é isso né já na hipótese do meu voto veja a diretoria não liberou na hipótese do meu voto eu não coloquei esse desconto de 30 dias que você mencionou doutor meu só poderia fazer uma complementação em função do pronunciamento do doutor andré só se a questão do período entre janeiro a março não é que necessariamente são realizados testes não qualquer cenário tem que fazer implantar serviços realizar certas conclusões relacionadas conclusões da obra para que seja possível iniciar os testes de integração não necessariamente que em março a janeiro a março vão ser realizados os testes não foram feitos como por exemplo de fevereiro a março a Madeiras relacionou serviços de teste de proteção diferencial na hospital de Araraquara isso era essencial que ela por perspectiva própria solucionasse para que justamente em solucionado dias depois ela solicitou o TNT que dá início a fase de operação em teste sem isso era impossível começar a fase de operação em teste sem ter teste de integração complementares obrigado então aqui do Tiago e do Dr. André eu entendi que há uma divergência entre quer dizer a proposta do relator que considera essa data de 13 de março e no entendimento que manifestou o diretor André em linha com o que foi a manifestação da área técnica seria 19 de janeiro de dezembro mas e os 30 dias não 19 de dezembro inicia aí fim da 18 de janeiro sim a data que cessa o impedimento de terceiro é 19 de dezembro ou 13 de março aí tem a data em que ele tem que passar não deveria ter recebido o recurso aí é 30 dias após a data que cessa o impedimento de terceiro assim nessa linha teria que teria a devolução de receita no período de 18 de janeiro a 20 de junho é isso pois é porque eu tiago eu entendi o que você ponderou aí com relação ao concluir lá as apurações esclarecimento que foram demandados junto ao INS é claro que entendi que o seu argumento é que de ofício poderia eventualmente retificar essa decisão sim mas isso vale nos dois sentidos eu digo assim vale na linha de prevalecer a sua proposta de encaminhamento isso também vale na linha que ponderou o André não é isso claro que qualquer que seja a conclusão que chegar se ela tiver uma razão motivadora suficiente para retificar a decisão ela poderá ser feita é isso vale nos dois sentidos bem aqui eu eu também tenho uma visão mais na linha que ponderou o diretor André porque é claro tem ainda essa questão que pode ser melhor esclarecida nesse curso mas assim primeiro esse processo já tem um tempo muito grande aqui dessa eu diria assim ela não iniciou bem todo esse relato que você fez aqui eu acho que fica claro de que talvez o INS não tendo observado pelo que aqui foi comentado o rigor que o normativo estabelece aí criou realmente um conjunto de idas e vindas nesse processo que agora está se tentando está se buscando colocar uma arrumação geral em todas essas datas e por isso esse assunto realmente ser bem complexo aqui como foi foi demonstrado e aqui é o que você falou aqui é uma quer dizer talvez não tenha os elementos convincente é uma escolha de alguma maneira está arbitrando uma data poderia ser uma ou outra mas eu acho que está mais em linha com o processo até em sintonia com o outro que nós já deliberamos essa proposta que está sugerindo o diretor André mas enfim mas você mantém a sua proposição sim muito rápido isso foi um esclarecimento faça por favor no microfone há elementos claros no processo o NS dizendo que 13 de março até 13 de março não podia fazer teste a emadeira o teste da corrente contínua não é um teste de um equipamento separado vale aqui esclarecimento não trazer fundamentação aqui está tendo uma fundamentação isso está patente na área na nota técnica está claro o argumento do NS e a nota técnica 50 e 100 reconhece e rebate se o senhor quiser agregar uma informação nova tudo bem agora debater não é plausível não estou debatendo só estou dizendo que há no processo a afirmação do NS que até 13 de março não era possível fazer teste só isso obrigado obrigado mas de fato isso está compreendido o que está em discussão é se essa informação do NS ela está aderente ao regulamento está convincente o suficiente mas eu acho que o esclarecimento já de alguma maneira pelo menos de minha parte eu já tinha essa clareza de que o NS manifestou dessa forma bem aqui então vou encaminhar a votação em votação eu voto com o relator já fiz minha proposição de voto sim e reafirmo que apesar do diretor Tiago ter dito que já está tomando providências mas especificamente sobre esse caso até diante de todo relato aqui essas indas e vindas como pontuou o diretor geral acho que cabe sim como já fizemos em outros processos o encaminhamento para fiscalização para apurar a conduta do ONS no processo de integração dessas instalações ao sim então eu reafirmo essa proposição diretor André então só para ficar claro o seu voto é no sentido como está proposto pelo diretor Tiago é certo a data que você propõe ao invés de 13 de março o item 1 lá estabelecer ao invés de 13 de março de 2015 com a data de início do teste colocar 19 de abril de dezembro de 2014 é isso? Isso e determinar que o ONS apure conforme a 454 devolução de receita do Iamadeira de 18 de janeiro a 20 de junho em decorrência dessa data e determinar que o ONS também apure a PVI a PVRO a partir de 21 de junho de 2015 conforme estabelece a resolução 270 E diretor André para facilitar também a distinção dos votos eu vou incluir no meu a determinação para a SFE que você sugeriu fiscalizar a conduta do INS Aí nesses demais pontos a gente acompanha o diretor Tiago Então a divergência é só com relação a essa data de enfim 13 de março ou 19 de abril 19 de dezembro não é isso? E aí a decorrência é a data da implicação da devolução Bem, aqui eu estou aqui numa numa situação que se eu acompanhar o diretor André nós temos uma não decisão porque temos que recolher três votos convergentes isso vai ficar pendente para uma outra para quando o quinto diretor entrar e eu acompanhando o Tiago nós recolhemos três votos convergentes nós conseguiremos decidir nessa reunião eu estou só fazendo essa explicação pode parecer um pouco contraditório mas tem presente também a importância de decidir logo esse assunto então é por isso que eu até com relação a consideração que fez o diretor Tiago é claro que é uma decisão mas se na avaliação restar demonstrado que é o que preocupa o diretor André e a mim também está certo de que essa data de 13 de março não é assim tão firme vamos dizer assim seria mais adequada a outra cabe fazer a retificação disso então eu quero deixar claro que isso aqui me permite eu acompanhar o diretor relator para que a gente consiga recolher uma decisão aqui mas com essa mensagem de que se essa questão não restar devidamente comprovada nós podemos fazer a retificação da decisão de ofício então eu voto com o relator e proclamo portanto que a diretoria decidiu por deferir parcialmente deferir parcialmente os requerimentos da interligação elétrica do madeira e é madeira e dar outras providências para um estabelecer 13 de março de 2015 como a data de início dos testes da integração bipolo 2 do complexo do madeira estabelecer a não obrigatoriedade de devolução de receitas recebidas no período de 19 de dezembro de 2014 a 13 de março de 2015 aí aqui seria 12 de abril é verdade aqui seria então até a 12 de abril de 2015 calma calma já com é isso ou não é isso essas datas aqui é uma confusão doutor já que vai nos salvar tudo bem não tem problema então considerar o 3 de março não como fim da península de terceiro mas como início então da fase da operação em testes em considerando isso não se contabiliza 30 dias não a partir do primeiro dia que se tem TLT não se paga a receita a norma é bem clara com relação a isso então não é que joga 30 dias a partir de 13 de março não é como se na verdade a península de terceiro tivesse sanada antes e os 30 dias lá começassem depois desse período a partir de 13 de março então é 13 de março se não está fazendo uma superposição em que a norma não permite de ter ao mesmo tempo TLT de teste TLT de receita então eu estava certo e não sabia são sequenciais os termos aí às vezes a gente acerta sem saber traduzindo tudo isso é 13 de março mesmo é exatamente a partir dali não se pode pagar porque tem TLT ok então eu vou já está muito confuso esse negócio e eu eu prefiro de novo começar aqui a proclamar o resultado para não restar dúvida então decidimos por deferir parcialmente os requerimentos interpostos pela e é madeira e dar outra providência para estabelecer 13 de março de 2015 como a data de início dos testes de integração do bipolo 2 do complexo de madeira estabelecer a não obrigatoriedade de devolução de receita recebida no período 19 de dezembro de 2014 a 13 de março de 2015 estabelecer 21 de junho de 2015 como data de início da operação comercial determinar ao operador nacional do sistema nacional ONS que apure PVI e PVRO a contar de 21 de junho de 2015 conforme estabelecia a resolução 270 de 2007 e estabelece a resolução 729 de 2016 revogar os TELP emitidos pelo ONS para o segundo bipolo do complexo madeira para o período de 13 de março a 20 de junho de 2015 estabelecer a obrigatoriedade de devolução de receita recebida no período de 13 de março a 20 de junho de 2015 determinar que o ONS emita TELP a partir de 21 de junho de 2015 e orientar a SFE que proceda uma fiscalização com relação a todo esse procedimento que foi adotado pelo ONS com relação a essa emissão desses termos é isso? Ok, próximo item TELP 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 TELP